Aí ó, bandido, bandido vocês, bandido, urubu, vamos botar pau aqui gente, rapaz esse porra aí, rapaz cadê o povo da renascer gente, cadê o povo da renascer Aqui tá o nosso companheiro Boquinha, ó, ele sofreu um acidente aqui na Vila Renascer, fomos lá em cima, na base, a doutora foi lá, ó Nós estivemos lá em cima, conversamos com duas pessoas da força, pedindo apoio, pedindo a ambulância na qual lá tem, pedindo a ambulância pra que deslocasse o paciente até um ponto de socorro E eles falaram que não iam prestar esse apoio devido pontes que foram queimadas, que na quais eles nem tem como provar que realmente foi o povo aqui Então nos deslocamos até o exército, o exército disse que iria fazer o que fosse possível, voltou a falar com o pessoal da força E quando retornou pra nos dar uma posição, disse que foi feito o pedido pro pessoal de São Félix estar deslocando uma ambulância aqui Ou seja, eles tem uma ambulância lá, poderiam deslocar essa ambulância até a cidade, mas diz que não prestaria socorro E aqui tá, nós estamos com um paciente que infelizmente sofreu um acidente e possivelmente ele está com uma fratura próximo à cabeça do fêmur Tem uma escoriação leve no crânio, mas tem essa escoriação com muita dor, foi faltando 15 pra uma que ele sofreu esse acidente E agora já são 3 e meia e não temos nenhuma posição se realmente esse socorro tá vindo ou não Isso é bom pra que as autoridades elas comecem a entender o que as pessoas aqui estão vivendo Começou pela falta de alimento que não deixa entrar Agora tem aqui um rapaz fraturado e eles falam que não pode prestar socorro Pode olhar que a parte superior aqui tá bem inchada Olha, pode comparar de um lado pro outro Tentamos imobilizar, fazer o que poderia ser feito, mas não dá pra fazer muita coisa Aqui não temos nenhum utensílio aqui de primeiros socorros E tá aí o rapaz com muita dor Ninguém, ninguém entra na área porque eles falam que se entrar na área vai queimar qualquer automóvel que for pego dentro da área E tá aqui, nessa situação Aí nós perguntamos pras autoridades, pros políticos, isso é justo? Nós estamos com um paciente que poderia ser uma pessoa infartando e morrer Aonde tá o direito do brasileiro? Aonde tá? E a gente pede respostas, pede atitudes, que olhe por esse povo aqui Deixa rica! Olha lá, olha lá, estão atirando lá embaixo Jogando bomba de gás Pois é, moço, cadê o homem? Chama pra cá Faz a barrigada aqui, ó 14 do 11, filha renasceu, vem pra cá, povo Povo aí do paredão Olha só, pessoal, esses vídeos que eu acabei de mostrar pra vocês aí no começo São referentes à região lá de São Félix do Xingu no Pará A Vila Pitereua, a Vila Renascer, Tucumã Aquelas regiões ali, elas estão passando aí por um processo de desintrusão E o que que acontece? Pessoas, famílias, fazendeiros, agricultores, pecuaristas Povo que morava naquela região ali alocados pelo INCRA Agora eles estão sendo retirados aí nesse processo de desintrusão Pessoas que moravam ali 50 anos 30, 40, até mais, quem sabe Estão sendo retirados E estão sendo retirados assim De uma forma difícil De uma forma difícil E Fica o apelo pras autoridades Todas elas, IBAMA, INCRA, governo federal Ministério da Justiça, todos Para estudar uma forma Para poder resolver essa situação De uma forma menos dolorosa Para Para essas famílias que já moravam nessa região E quando se fala de indenização A indenização tem que ser feita De uma forma justa De uma forma justa Não só apenas Apenas no Nos bens que aquelas famílias adquiriram naquele local Mas também colocar aí no papel Os anos que eles moravam lá E O trabalho exaustivo que eles tiveram Nessas regiões aí Famílias rascadas estão sendo destruídas Madeiras cortadas Postes de energias derrubados Animais estão sendo tirados De uma região para outra E nesse processo aí Eles estão Morrendo pelo caminho Não aguentam fazer O trajeto todo São muitos animais São muitas famílias Que estão perdendo tudo Imagina você aí Perder 50 anos de vida De conquista Em um dia só Nesse Em um dia Que coloca você para fora Você tem que pensar Nas consequências Que essa desintrusão Está trazendo para Todas as famílias Dessas regiões aí Que estão acontecendo Tá bom? Esse vídeo aqui É para mostrar para você Aí do outro lado da telinha O que está acontecendo Lá na região norte do Brasil E não estão mostrando Na televisão Por isso eu preciso Que você pegue esse vídeo E compartilhe com mais pessoas Para ver E ficar ciente Do que está acontecendo No norte do Brasil Tá bom? Deus abençoe Forte abraço para todos vocês Tchau 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 Tchau